Oi, minhas princesas e minhas princesas, tudo bem com vocês? Bom, vocês não reparem que o Zeus aí tava querendo participar do vídeo, né? Mas tudo bem. Gente, vocês tão vendo esse estado aí da minha pele? Pois é, esse é o estado de uma pele pós-mudança, porque eu tinha acabado de fazer a minha mudança pra São Pedro, tinha passado alguns dias aí sem conseguir cuidar direito da pele, sem conseguir fazer o meu skincare direito, só passando maquiagem pra conseguir gravar vídeo e fazer umas fotos, então hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu tratamento detox, digamos assim, e vou mostrar pra vocês também qual que tem sido a minha rotina de skincare. Sim, esse é mais um vídeo da série Pele Sem Filtro, aqui do canal. Bom, eu comecei retirando toda a maquiagem, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é colocar aí no algodão o produto pra tirar a maquiagem, e aí no olho, que é onde tem a maquiagem mais forte, mais a prova d'água, eu apoio o algodão em bebida de produto e deixo ali um pouquinho pra derreter a maquiagem antes de continuar limpando. Isso faz com que agrida menos a pele. Aí depois, como a maquiagem do rosto era levinha, eu peguei água micelar, também coloquei no algodão, e limpei aí o resto da minha pele. No dia eu tava usando uma maquiagem bem levinha no rosto, tá? Por isso que eu uso água micelar, mas fica a dica, se você usar maquiagem que seja a prova d'água, sabe aquelas bases bem resistentes, bem difíceis de sair? Então, aí é melhor usar um removedor de maquiagem bifásico aí pra garantir que você vai tirar toda essa craca aí da sua pele e que não vai sobrar nenhum restinho de maquiagem. E agora que a pele tá totalmente limpa, vocês conseguem ver o real estado de como a minha pele estava. Então, ela tava aí com bastante espinha, com bastante marquinha de espinha e com alguns cravos também que haviam surgido nessa... nessas semanas que eu fiquei aí sem conseguir cuidar direito da minha pele. A pele também tava bastante ressecada, precisando de uma hidratação, assim, potente e urgente. Então, vou mostrar pra vocês primeiro como é que eu faço meu detox facial, como é que eu uso máscara aí pra dar aquela recuperada, aquele up geral na pele. Bom, pra começar, você vai precisar de um potinho e aí eu vou vir com argila branca, tá? A argila branca, ela é rica em alumínio e ela é indicada pra auxiliar no clareamento e controle da oleosidade da pele. Ela promove também um efeito tensor leve e pode ser utilizada em todos os tipos de pele, principalmente nas delicadas e desidratadas, que era o caso da minha, tava bem ferradinha. Então, o que eu faço é pegar um pouquinho da argila branca e colocar aí no meu potinho. Nesse dia eu coloquei pouco, tá, gente? Você pode botar um pouco mais, não precisa economizar tanto assim na argila, não. Em seguida, eu vou vir com um pouquinho da argila preta, gente, que ela também é conhecida como lama vulcânica. Ela é a mais nobre de todas as argilas. É, pois é, gente, é a mais nobre. E ela promove a ação absorvente, cicatrizante e antisséptica. Então, ela é uma boa argila pra quem, por exemplo, tá com manchinha de acne ou com algumas feridinhas que precisa ajudar aí na cicatrização. E na minha pele, que é oleosa, eu também acho que ela ajuda bastante no controle da oleosidade. Então, eu pego mais ou menos a mesma quantidade de argila negra que eu peguei de argila branca e misturo aí no meu potinho. Agora eu vou começar a entrar com os óleos, gente. Eu venho aí com o óleo de aloe vera. A aloe vera, pra quem não sabe, é a babosa, tá? Se você tiver a babosa aí em casa, você pode usar a babosa, tá? É que eu tava com preguiça de utilizar. Então, eu venho com o óleo mesmo. Aí também eu vou usar um pouquinho do óleo de alecrim. Eu tô usando mais ou menos umas 5 gotinhas de cada um, tá? Esses dois óleos vão ajudar também nessa parte da cicatrização da pele e também ajudar a manter o equilíbrio hidrolipídico. E aí, pra dissolver tudo isso, eu venho com hidrolato de tea tree, que também é conhecido como milaleuca, também pra ajudar nessa ação antisséptica e hidratante. Se você não tiver hidrolato, gente, usa água fervida, tá? Ou água mineral. Não usa água direto da torneira, porque não vai ficar tão bom assim. Se você tiver também água termal ou algum tipo de água floral, também pode ser. Aí eu dissolvo tudo isso. No começo vai ser um pouquinho difícil aí, por causa do óleo. E a princípio você vai achar que não deu muito certo, porque fica pouquinho assim no pote, sabe? Mas fica sossegado que é assim mesmo. Agora, na hora da aplicação, você tem que tá com a pele limpa. Então, eu vou começar lavando meu rosto com um sabonete líquido. Esse daí é da Lapachamama. E tem cupom de desconto pra vocês lá, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. É um sabonete todo natural, todo orgânico, todo maravilhoso. Tem extrato de barbatimão. Barbatimão, gente, é muito bom pra ajudar na cicatrização também. Vocês já estão percebendo que eu tô aí empenhada a cicatrizar essas feridinhas do meu rosto, né? Pois é, até com sabonete, menina. Aí depois do rosto limpo e seco, eu venho aplicando toda a máscara pelo meu rosto. Já aviso, gente, se você usar mais argila, é melhor ainda. Não precisa fazer uma camada tão fina quanto essa que eu usei aí no vídeo, tá? Se você usar mais argila, vai trazer ainda mais benefícios pra sua pele. E aí eu venho com um pincel limpo e vou espalhando em todo o meu rosto. E aí, gente, é hora de deixar essa belezinha ficar na pele por 30 minutos. E nesses 30 minutos você vai dormir e esquecer da vida? Não vai, menina. Porque a máscara de argila, ela tem que se manter molhada. Então quando você perceber que a argila começou a secar, você vai lá e molha de novo. Porque a intenção aqui é fazer aquela troca, entendeu? Entre a pele e os benefícios de todas as coisas que você colocou na sua máscara de argila. Então se você deixar secar, a argila vai acabar puxando todas as coisas que você quer que passe pra sua pele. Então o ideal é que você sempre permaneça com a pele úmida. E se escorrer, gente, é normal, tá? Principalmente essa argila negra, ela faz bastante sujeira. Então o meu conselho é que você use uma camiseta que você não se importe de sujar. Aí é só você tirar a máscara, tá? Eu tirei no banho porque eu ia tomar banho. E aí você não precisa lavar a pele porque ela já está limpa. E agora você vai para o resto da sua rotina de skincare. No meu caso, eu venho agora com o tônico. Eu usei novamente o hidrolato de Tea Tree, também é da Lapachiamama. E aplico em todo o rosto. Pra mim ele é um tônico muito bom, muito delicado e faz um efeito maravilhoso na minha pele. Como já era noite, eu venho com o serum. Esse daí é da SkinCeuticals. Ele é caríssimo, mas ele é maravilhoso, gente. Ele rende horrores. Eu já estou usando ele há uns três meses e o bichinho não está nem perto de acabar. Então eu recomendo. E aí eu venho aplicando em toda a minha pele. Eu gosto de fazer assim, dando batidinhas mesmo, porque eu acho que absorve melhor, sabe? E não machuca tanto a pele que já está sensibilizada, que já está ajudiadinha, né? Da vida. E agora eu venho com o creme de hidratação facial. Esse aí da Flair, gente, ele é maravilhoso. Ele também é todo natural, todo incrível. Ele não tem nada dessas coisas de petrolato, sabe? Ele é muito maravilhoso e ele tem um rendimento incrível. Vocês viram a quantidade que eu usei e já foi suficiente pro rosto todo. E agora eu venho aí com óleo, gente. O óleo é algo opcional, você não precisa usar na sua pele. Mas eu vou usar por quê? Porque além de querer manter a hidratação na minha pele, o óleo também vai ajudar na cicatrização das feridinhas que eu tenho de monte na minha pele. Então eu venho com uma quantidade bem pouquinha, gente. Vocês viram que eu só encostei, peguei uma gotinha do óleo e espalhei no rosto todo. Isso já é o suficiente pra trazer benefícios pra pele. E aí é só você dormir. No dia seguinte a gente tem que lavar o nosso rostinho e não sei se dá pra perceber aí no vídeo, mas ele já acordou bem melhor. Venho novamente com o meu sabonete líquido maravilhoso de barbatimão. Esfrego no rosto todo porque a gente não pode condicionar o nosso dia aí com o sérum, essas coisas. A gente tem que dar aquela lavadinha pra poder começar o dia, entendeu? E sim, gente, eu venho aplicando o sabonete na pele seca, tá? Eu esqueci de falar isso. Eu aprendi essa técnica com uma gringa e eu acho que ela tá funcionando maravilhosamente pra mim. Primeiro porque eu acho que o sabonete rende mais. Segundo que eu acho que a gente acaba conhecendo melhor o nosso rosto porque a gente acaba pegando todas as partes do rosto e esfregando. E terceiro que eu acho que ele deixa a pele realmente bem mais lisinha e bem mais limpa. Então é só você vir com o rosto seco mesmo, aplicar o sabonete aí em todo o rosto, massageando bem. No começo a sensação é meio esquisita, tá? De falta água, mas depois você vai se acostumar. E aí depois é só enxaguar e tirar todo esse produto aí da pele e seguir pro próximo passo. Depois de enxugar a pele, é hora de quem? É hora do tônico, amiga. E eu vou vir de novo com o hidrolato. O hidrolato, gente, é uma boa dica principalmente pra quem não gosta de tônico, tá? Porque ele é muito suave e ele ajuda só a devolver a hidratação e o vício aí da pele, tá? Agora a gente vai vir com o hidratante. Novamente eu vou usar o da Flair. Vocês viram que eu praticamente usei os mesmos produtos de dia e de noite, né, gente? Vamos economizar porque economia é bom. E o protetor solar que eu escolhi foi esse aí da Adatina. Ele tem vitamina C e ele é bem hidratante e é como eu falei pra vocês. A minha pele tava precisando bastante de hidratação nessa época. Então até o protetor solar eu preferia que fosse mais hidratante, tá? Mas quando tá muito calor e quando a minha pele tá mais oleosa, eu opto por protetores solares mais sequinhos. E esse foi o resultado da pele. Acho que dá pra vocês perceberem que ela já melhorou bastante. É óbvio, gente, que não vai curar a pele do dia pra noite, tá? Eu ainda tô com bastante olheira, ainda tô com uns machucadinhos aí de espinhas. Mas eu não sei se dá pra vocês perceberem que o aspecto deles já tá mais desinflamado. E também que a pele tá mais viçosa, tá? Com carinha de pele saudável, sabe? Porque eu voltei a dar hidratação pra minha pele. E essa é a minha rotina quando eu preciso fazer um detox na pele. E também a rotina de skincare que eu tenho tanto durante o dia quanto durante a noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui embaixo dicas de outras máscaras detox que vocês gostam de fazer. Lembrando que os produtos que eu tiver cupom de desconto pra vocês, eu vou deixar aqui embaixo nos links da descrição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!